A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Educação Celestial Em Salmos 127, versículo 1, está escrito Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus tem um plano ao criar cada um de nós. O Senhor deseja ter comunhão eterna conosco. Deus quer nos tornar felizes, mas, por isso, Ele precisa nos reeducar. O Senhor quer nos tornar educados espiritualmente para vivermos com Ele. Um dos grandes problemas do homem é a insatisfação. Nossos fracassos do passado provam que somos as pessoas menos adequadas para governar nossa vida. Somos desqualificados para dirigir o nosso viver. Se continuarmos a decidir, planejar e auto-administrar nossa vida, teremos muitos fracassos. Precisamos nos abrir para receber a educação celestial. Você conhece pessoas plenamente satisfeitas? Você conhece pessoas constantemente felizes? A carência de pessoas felizes indica que todos nós estamos em processo de transformação, de receber a educação celestial. Precisamos nos dispor a ser educados pelo Senhor. Precisamos nos colocar em sua presença, em total humildade e disposição de aprender. O grande número de denominações que existem hoje revelam que os cristãos não estão dispostos a aprender de Cristo. Por isso, toda instituição que não produz homens sábios e felizes está fora de propósito. Tal lugar não realiza a vontade de Deus. A igreja verdadeira é aquela que tem Cristo como essência, que prega a palavra de Deus para que os homens recebam a educação espiritual. Em o livro de Romanos, capítulo 6, versículo 6, está escrito Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Velho homem é a vida da alma, aquilo que nasce conosco. Velho homem é o conteúdo de nossa mente, vontade e emoções. Tudo isso já foi eliminado com Cristo na cruz do Calvário. Observe que a Bíblia afirma que o nosso coração é enganoso e corrupto. Até conhecermos o Senhor Jesus, éramos governados pelo nosso coração. Contudo, após recebê-lo e sermos batizados, não podemos continuar vivendo debaixo do controle do velho homem. Se permanecermos vivendo pelos velhos princípios, estaremos anulando a cruz de Cristo. Somente valorizamos a cruz de Jesus quando abandonamos os direitos do velho homem, como a ira e o orgulho. Precisamos aprender novas maneiras de agir. Deus está disposto a nos educar e ensinar a ser uma nova pessoa. Basta decidirmos e nos humilhar para aprender. Que Deus te abençoe. Deus fala com você?